Olá, aqui é a Angélica e esse é o Doce Renda na Cozinha. Esse é o nosso quarto vídeo da série de como ganhar dinheiro na Páscoa e o tema de hoje é escalando seus ganhos. Eu vou te mostrar várias ideias diferentes que podem te fazer faturar muito mais do que a sua meta estipulada. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você chegou agora. Aqui eu falo sobre confeitaria um pouco mais teórica, com dicas de marketing, vendas, ideias lucrativas, tudo para alavancar o seu negócio de doce. Já deixa o seu like nesse vídeo para me ajudar a divulgar o canal e ative as notificações para você acompanhar os próximos vídeos dessa série que estão incríveis. E se você ainda não viu os vídeos anteriores que já foram ao ar, eu vou deixar todos listados aqui nos cards para você acompanhar. E vamos ao conteúdo de hoje. As ações que tomamos como ação de comprar está muito ligada ao visual. O ser humano consegue olhar, se encantar, se apaixonar e assim ele ativa a emoção no seu cérebro e faz com que ele envie a informação de compra para a área responsável por tomar as ações. E você, como vendedor, só precisa caprichar no visual para impactar o seu cliente diretamente na emoção e tornar impossível ele resistir a não comprar um produto que seja bonito. É por isso que investir nessas ideias que eu vou te mostrar agora podem aumentar tanto o seu faturamento. As pessoas gostam de inovação. Qualquer coisa que seja diferente e mais bonita é igual a venda realizada. Não tem para ninguém e você pode usar todo o poder das embalagens para criar produtos inovadores e muito atrativos nessa Páscoa. Eu vou compartilhar com você agora 5 opções criativas que você pode fazer nessa Páscoa para aumentar os seus ganhos e ultrapassar a sua meta. A primeira opção é o ovo de Páscoa no pote. É um produto prático para o cliente consumir rapidamente. Também é inovador e sofisticado. Você pode valorizar mais utilizando potes de vidros com fitas diferentes, tags, etiquetas adesivas e até uma colher de inox fake, prata ou dourada. Fica muito luxuoso. A segunda opção é a cesta de Páscoa. A cesta de Páscoa é clássica e entre os casais fazem o maior sucesso. Vale complementar a cesta com duas opções de ovos diferentes, caixinhas com trufas e bombons ou até mesmo um vinho com taças ou uma pelúcia. Você também pode montar a gosto do cliente e fazer somente sobre encomenda. A terceira opção é a caixinha de ovinhos e essa opção já atrai mais a criançada. Uma caixa recheada de ovinhos coloridos, embalados com papel estampado, chama muita atenção das crianças e as pessoas amam presentear os filhos, sobrinhos, afiliados. É uma aposta certeira para lucrar mais. A quarta opção é um kit de ovos e trufas. Esse kit é clássico para qualquer pessoa. É uma opção econômica também e não deixa de ser sofisticada. Para presentear um amigo, um conhecido, um familiar. O legal é que dá para montar kits de diversos tipos e tamanhos. E você pode comprar embalagens apropriadas pela internet com muita facilidade. A quinta e última opção é o kit de ovos de colher. Os ovos de colher já são febre. E no kit você consegue aumentar o seu preço, pois o cliente enxerga um valor maior nesse produto. Sem contar que dá para criar opções com sabores diferentes e muitos acabam optando pelo kit para poder experimentar mais sabores dos seus ovos. Aproveite para escolher alguma ou todas essas opções extras e adicionar ao seu menu de Páscoa. Faça algumas amostras e divulgue junto com seus produtos. Eu garanto a você que fará o maior sucesso. Se você ainda tem dúvidas quanto à preparação dos ovos de Páscoa, toda a parte de armazenamento, conservação, precificação, ou ainda quer criar produtos inovadores neste ano e conseguir bater a sua meta de faturamento nessa Páscoa, então não deixe de conhecer o material profissional de ovos de Páscoa de uma confeiteira parceira nossa. O link está aqui na descrição do vídeo e nesse material você vai encontrar tudo, do básico ao avançado, para trabalhar com segurança, qualidade e lucrar muito nessa época do ano. Eu volto logo com o nosso último vídeo da série. Nos falamos em breve e até lá! Páscoa